A gente volta a falar com o Fantônia Peço aqui, direto até o Flotônia, que ele tem informações sobre um assassinato no Morro do Eucalipto. Os autores do crime estavam vestidos como policiais. Eu quero saber do Fantônia aí qual é a notícia de momento que evoluiu sobre esse caso. Chama atenção, né, Fantônia? Muito bem, Nicomedes. A polícia está fazendo levantamentos e, inclusive, ações específicas para identificar quem são os suspeitos que estiveram na comunidade do Eucalipto ontem, no início da tarde. E o detalhe é que essas pessoas vestiam roupas semelhantes à farda da PM. É uma roupa, um uniforme, uma roupa muito parecida com o uniforme da PM. O cidadão foi alvejado com 27 disparos calibre 5.56 e aí, Nicomedes, você sabe o potencial que essa arma tem e também .40. O detalhe é que o cidadão foi abordado, Nicomedes, próximo a um estabelecimento comercial, levado para esse local aí, onde ele foi assassinado. Em seguida, os suspeitos fugiram, a polícia militar foi acionada, chegou rapidamente ao local, começou os levantamentos. A perícia da polícia civil esteve no local, juntamente com a delegacia de homicídios, para fazer o levantamento, fazer levantamentos a respeito desse fato. Nicomedes, nós fizemos uma matéria a respeito desse assunto. Vamos assistir a essa matéria. O corpo de David Paulo Alves de Souza, de 27 anos, ficou caído no meio da travessa. O local ficou isolado pela PM até a chegada da perícia. Equipe da delegacia de homicídios também esteve no local para coletar dados do crime. Segundo a polícia, David foi emboscado próximo a um bar e morto nessa travessa. Uma viatura do SAMU foi acionada, constatou a morte do indivíduo, acionamos a perícia técnica, que rapidamente compareceu e fez os trabalhos de praxe. O local aqui nós fomos isolados, tem outras equipes em rastreamento, buscando maiores informações. No local já conseguimos informações acerca do veículo, rota de fuga, e as outras equipes seguem em rastreamento, com o objetivo de prender os envolvidos. Esse morador que não quis se identificar reclama que câmeras de segurança do bairro foram removidas pelas autoridades. Elas querem reivindicar para colocar as câmeras de novo, entendeu? A população aqui está muito insegura, devido ao fato do que aconteceu aí, os caras viram ali falando que eram policiais, entendeu? Bom, Nicomedes, aí o detalhe a respeito desse fato é uma imagem, apenas em torno de 16 segundos, que mostra a ação dos criminosos na comunidade do Eucalipto, vestidos com uma roupa muito parecida com o uniforme da PM, eles abordam as pessoas, fazem consultas, supostamente consultas do prontuário da pessoa, mas extraem, estratificaram essa vítima e o levaram para um determinado ponto onde ela foi assassinada. Nós estamos produzindo também uma matéria a respeito desse assunto, logo mais do MG Record. Nós vamos trazer mais detalhes, o que o comando da PM pensa a respeito dessa situação. Quem eram essas pessoas que estavam na comunidade do Eucalipto? Como as pessoas podem ter roupas muito parecidas com a da PM? Era uma farda ou não? Tudo isso nós vamos explicar numa matéria logo mais do MG Record. Nicomedes. De preferência, inclua também na reportagem, Fantônia, essa imagem que você citou aí, sei que ela vai ser usada nessa reportagem, para que até as pessoas vejam se parece ou não com a imagem da farda da Polícia Militar, ou se é a farda, você vai ouvir certamente a turma do comando aí. Obrigado, viu, Fantônia, por sua informação, depois você volta aqui no Balanço Geral. Obrigado.